Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor Brandão Gutmann, sejam muito bem-vindos ao meu canal Mundo de Victor Brandão. Antes de mais nada, eu só peço pra vocês, pra quem ainda não for inscrito no canal, se inscrever, dar like e dar um bom comentário aí, porque é muito importante pra mim. Nesse vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês uma coisa bem inusitada que aconteceu comigo. Vocês sabem que eu trabalho com stop motor já desde o ano passado, vai fazer um ano agora em maio desse ano. E desde o começo, desde sempre que eu tenho feito isso, eu tenho focado demais e não tenho pensado em muitas outras coisas além do meu trabalho, que isso é muito importante. E nem me passou pela cabeça que eu podia estar inspirando outras pessoas, muito menos pessoas tão jovens, né? Que é o caso de hoje. Eu estarei trazendo pra vocês o hostel da Joana da Deep Web, que na verdade eu não considero da Deep Web. Esse foi um comentário que as pessoas que viram esse vídeo, né, fizeram um pouco maldoso. Mas pra mim, gente, quando eu vi esse vídeo, a única coisa que aconteceu foi que meu coração se encheu de amor. Porque vamos explicar exatamente. No dia 7 desse mês de fevereiro, quando eu tinha divulgado o grupo do WhatsApp aqui no canal, muitas pessoas entraram. Muitas pessoas do canal entraram num grupo que eu tinha dentro do WhatsApp, que era comigo e com as pessoas que curtem o meu trabalho. E dentre essas pessoas, entrou um rapaz de 14 anos, um menino, um garoto, né? Ele ainda parece muito uma criança, o jeito dele, as coisas que ele faz. Ele me mandou mensagem dizendo que era muito fã meu, no meu privado. Eu fiquei muito agradecido. Daí ele emitisse que tinha feito uma paródia, uma versão de o hostel da Joana com o stop motion. E eu fiquei assim, como assim? Eu perguntei, quantos anos você tem? Ele, 14, eu... Como assim? Porque eu já tinha desconfiado que ele fosse muito novo, né? Então, gente, ele me mandou um vídeo... Que eu vou compartilhar aqui com vocês, que nem eu acreditei quando eu vi. A única coisa que aconteceu foi que eu fiquei muito, mas muito, mas muito apaixonado pelo trabalho dele. E muito feliz de saber que eu estou incentivando outras crianças a fazerem esse tipo de coisa. A se inserirem na arte. Querendo ou não, ele tá fazendo arte. E ele tá se inserindo ali no stop motion, na dramaturgia. Enfim, e ele faz tudo isso no celular dele, gente. Vamos lembrar que ele mora no interior do Ceará, no sul do Ceará. Num lugar bem humilde, né? Uma cidade muito pequena. Eu pedi o endereço dele porque eu mandei uma caixa cheia de mimos pra ele. Já mandei, já foi pelo correio. Que eu fiquei tão contente com o que ele me mandou, com as coisas que ele me mandou. Que na mesma hora eu falei, ah, eu preciso... Que ele tinha me dito que ele gravava as coisas dele, né? De uma forma meio improvisada, ele não tem tripé, ele não tem várias coisas. Eu tenho muito desses produtos aqui, desses materiais aqui na minha casa que eu não uso. Eu coloquei dentro de uma caixa com alguns outros mimos extra. E mandei pra ele. Porque também, né, ele me lembrou muito eu mesmo quando eu tinha a idade dele. Quando eu era mais novo, né? Olhei o Instagram dele, ele me parece uma criança muito criativa. Ele gosta de fadas, de duendes, essas coisas. Essas são as coisas que eu gostava quando eu era criança. Então vamos deixar de enrolação e vamos assistir esse vídeo, né? Que tá uma coisa assim de louco. Vou compartilhar aqui com vocês. E tá muito legal, gente. Vamos lá, vamos dar o play aqui. Ele me mandou esse vídeo no WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus, prestem atenção nos detalhes. Ele fez um fogão. Ele fez uma mesinha, uma cadeira. Só quem mexe com essas coisas de stop motion, de construir coisas de miniatura através de papel e papelão. Sabe o trabalho que dá pra fazer isso aqui? Esse menino, ele sentou e começou a desenvolver esse trabalho todo. Sozinho, dentro da casa dele, com os materiais que ele tinha. Ele usou biscuit. E além disso, tem a boneca, né, gente? Ele fez a boneca parecida com a Bianca. É uma paródia, né, do rosto da Joana. A Bianca tá sem cabelo. E dá pra perceber que o boneco não consegue ficar em pé. Então ele segura o boneco com um espeto ali. Vamos continuar assistindo. O telefone tocou. Ah, tadinha. O que é isso? Gente, foi bem curto o vídeo. Eu sei o trabalho que ele teve pra fazer esse vídeo. Porque eu tenho certeza que não foi fácil. Pelo que eu percebi, ele assistiu os tutoriais que eu fiz pra poder fazer, né, um vídeo de top motion. Que eu expliquei como que eu fazia os meus top motion. E baixou o mesmo aplicativo e tava fazendo, né, os bonecos, né. Depois disso, ele entrou em contato comigo, gente. Ele me mostrou tudo que ele tinha. O que ele tava fazendo. Que ele tava muito empolgado. E ele tinha ficado muito feliz que eu tinha respondido ele. Ele simplesmente falou que... Ele foi dormir e disse que com um sorriso de uma orelha pra outra. Porque eu respondi. Ele disse que ele tinha ficado muito contente. Gente, vocês não fazem ideia do quanto que eu fiquei contente. Quando eu vi isso, vindo de uma criança. Eu sei que ele tem 14 anos. 14 anos não é mais criança, né, adolescente. Mas eu fiquei totalmente obcecado, fascinado pelo trabalho desse menino. Sério. Eu tô conversando sempre com ele. Ele tá muito contente que ele tá conversando comigo. Ele fala pros amigos dele que é um youtuber muito famoso. Como o Zé, hein, mas eu... O youtuber é muito famoso. Responde ele que manda mensagem que vai mandar um presente pra ele. E ninguém acredita, né. Mas, enfim, isso pra mim é bobagem. O que mais importa mesmo é o que eu tô fazendo. Eu tô trazendo representatividade pra essa criança. E também dizendo pra ela que ela pode fazer o que ela quiser, sabe? Ela pode produzir o que ela quiser. Que ela é capaz de fazer isso. Que qualquer um pode ser artista. Pra ser artista, não precisa ser famoso. Pra ser artista, não precisa estar na televisão. Não precisa ter milhões e milhões de visualizações. Você pode ser um artista anônimo. Você pode ser um artista pouco conhecido. Mas o importante é você produzir, se expressar. Entendeu? Então, gente, sempre introduzam as crianças nisso. Porque é muito importante. Talvez esse menino se torne, sei lá, um produtor de stop mode no futuro. Um produtor de vídeos de stop mode. Um produtor de conteúdo. Um produtor de entretenimento. E isso é o que mais conforta o meu coração. Saber que eu não tô só fazendo as pessoas rirem na internet. Mas também eu tô incentivando crianças, jovens. A se inserirem dentro da arte. A se inserirem dentro desse universo. Através do meu mundo, que é o mundo de Victor Brandão. Porque tudo isso aqui, gente, foi construído com uma infância cheia de referências. Uma infância cheia de incentivos pra eu entrar na arte. Cheia de leitura. Cheia de representatividade. Assim, não tive tanta representatividade, né? Mas o principal pra poder estar hoje aqui fazendo esse conteúdo pra vocês foi isso. E o que esse menino precisar de mim pra poder continuar fazendo isso, ele vai ter. É isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueçam mesmo de se inscrever no canal do Edvaldo. Eu vou estar deixando aqui na descrição o canal dele. Porque ele tá produzindo, sim, os stop motions. Ele faz de uma forma mais simples. Ele não tem uma noção básica igual eu tenho pra poder produzir um conteúdo assim como o meu. Mas ele tá começando e isso é que me importa. Quando eu estava começando, eu também passei por esse processo. Então, gente, vamos dar um incentivo pra menina aí, por favor. Eu peço pra vocês, do fundo do coração, que vocês evitem comentários ofensivos para o trabalho do menino. Eu sei que é um trabalho que muita gente olha e fala algumas bobagens. Mas é uma criança, a gente não pode se esquecer disso. Se ele é um jovem, ele tem 14 anos e eu não vou deixar com que ele venha pro meu canal e leia comentários ofensivos em relação ao que ele tá fazendo. Até porque ele faz isso do fundo do coração dele, gente. Eu sei que teve uma coisa meio pesada, né? Ele deu um tiro na tidinha até uma menina veio militar pra cima de mim lá no meu Instagram. Você acha isso bonito? Gente, eu não acho bonito, né? Eu não vou militar pra cima do menino. Mas eu falei pra ele assim, olha, os seus vídeos são muito bons, mas toma um pouco mais de cuidado com os tiros, né? Porque isso aí, as pessoas podem acabar se sentindo, assim, um pouco incomodadas, então. Aí ele não tá bom, ele sempre agradece qualquer dica que eu dou pra ele, qualquer outra, sabe? Enfim, eu acho que o meu papel eu tô fazendo e eu também não vou estragar com a alegria e a felicidade dos outros pra militar pra cima de uma criança, né? Isso daí a gente deixa pras militantes, sem filtro, né? Eu, sinceramente, eu acho que a militância é muito importante. Mas a gente precisa ter um filtro, a gente precisa saber como militar, saber como chegar ao ponto. A gente não vai chegar numa criança, um adolescente de 14 anos, esculachar com ele porque ele fez uma coisa da qual ele não tinha noção. Como a gente tem noção, ou a gente acha que tem noção, a gente acredita que tem mais noção do que ele, a gente tenta chegar lá no ponto, assim, com cuidado, entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, se quiser militar em relação ao tiro, né? Tadinha. Por favor, acho melhor guardar pra si. Já conversei com ele um pouco sobre isso. E é isso que importa, gente. O importante é ele continuar fazendo isso tudo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um beijão pra vocês. E um beijão pra vocês.